Há 94 anos, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Siesp, participa do crescimento e do desenvolvimento da indústria paulista. Um trabalho ininterrupto para assegurar que o setor assuma sua posição de agente de transformação. Continuamos nosso trabalho apoiados nas mudanças que o futuro reserva. Um futuro que já começou a se desdobrar, exigindo de nós mudanças estruturais, de pensamentos e padrões de comportamento. Uma cultura de renovação constante. Somos uma das maiores organizações empresariais do mundo, com quase 8 mil associados. E estamos no início de uma nova etapa da nossa caminhada juntos. Nossa missão é seguir escrevendo essa história de sucesso, fortalecendo a indústria com a integração das cadeias produtivas, mais competitividade, diálogo com o poder público, tecnologia, inovação e geração de oportunidades. Mas, acima de tudo, nossa missão é promover o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. É uma honra dividir essa jornada com vocês.